E aí pessoal, isso aqui é o Terra Park Terra Park, Eco Resort Terra Park, Eco Resort Terra Park, Eco Resort Bom dia, bom dia Pessoas da hospedagem Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, meus amigos 10 para as 9 da manhã E nós aqui Então quem tiver afim de participar dessa atividade Pode estar descendo aqui abaixo do bar da piscina Que os monitores já estão aguardando vocês Lembrando que para essa atividade É necessário estar de short, cor calça, camiseta e tênis E também daqui a pouquinho, às 9 horas Teremos início o nosso passeio a cavalo É só se dirigir até a entrada do hotel Que também estarei aguardando vocês Tenham todos um bom dia E bora aproveitar Você anda de cavalo? Eu ando Até o salão de convivência Aqui no Garbaz E a galera já está preparando A super gigana em família E olha só, domingão hoje aqui no Terra Bar No Terra Bar Aproveite você que está a fim de tomar aquele Belíssimo, delicioso, maravilhoso Estupendigo Aqui é uma academiazinha Olha só Chega aqui gente, pronto É o milk shake do Terra Bar Que você só encontra aqui Aqui é a área das piscinas Bacana, bacana bacana Vamos por aqui para vocês verem Vamos por aqui para vocês verem Vamos por aqui para vocês verem Rolando um somzinho O Terra Bar Isso aqui é a piscina mais funda A profundidade de 1,50m Muito bacana o lugar Então tomou água Vou mostrar para vocês aqui Gente, espera aí O garoto fazendo uma escalada ali Essa aqui é a pista de arborismo Aquela lagoa lá embaixo para fazer caiaque É tirolesa molhada Tem também aqui embaixo Aqui nessa A pista de paintball Muito bacana o lugar aqui Vou mostrar para vocês um pouco mais A estrutura aqui Muito bacana o lugar Muito bacana o lugar Vamos vir por aqui Vamos vir por aqui Bacana o lugar Bacana o lugar A cenuquinha Ali tem uma lojinha Lá em cima tem uma boatezinha Lá em cima Lá em cima Legal. Que recepça. O jacaré. É aqui, Gabi. Gabi, não. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer aí? Pera. Bem-vindo. Muito bacana o lugar. Muito bacana o lugar. Vou filmar essa carroça aqui. Bandeira de São Paulo, do Brasil e do Japão. É isso aí pessoal. Esse aqui é o Terra Park Eco Resort. Tchau. Tchau. Tchau.